Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal, se você não é inscrito ainda eu peço que você se inscreva aí no canal, e se você não curte a minha página lá no facebook.com.br, se inscreva e curta a página no facebook e também siga aí no twitter e no instagram. Galera, o vídeo de hoje vai ser bem tranquilo aqui, é uma gameplay aqui, onde eu vou estar upando aqui um personagem, eu acabei pegando todas as medalhas do raio escarlate, e eu vou simplesmente evoluir ele aqui, acabei pegando todas as medalhas, lembrando que a cada 3 eu ganhava uma medalha fazendo aqui, então achei meio nheca, certo? E vamos evoluir aqui, lembrando que a atualização aqui dos meus territórios e tal, dos meus recursos, a velocidade de construção está em 123, não aumentou muito, pesquisa em 110, etc, o que eu tenho aumentado bastante é a velocidade de treinamento, Porque o que que acontece? A velocidade de treinamento eu estou upando casarão né, minha meta é ter, sei lá, 10 casarão, 6 enfermaria, uma caserna e tudo mais, mas eu vou falar isso mais pra frente no vídeo. Fiz alguns itens, tá? Ainda outros itens aqui estão faltando, é óbvio, porque simplesmente eu estou focando em matar rinoceros, só que é difícil pegar item ou completar, e eu não sei como é que funciona a base de item do rinoceros. Por que 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 acontece? Eu estou caçando aqui no ceronte, só que olha os itens com o bicho daca, tá? Então assim, mesmo que eu mate ele 6 vezes, 3 vezes, 1 vez, 2 vezes, as vezes ele não dá item de nada. Então isso é bem zoado, é bem ruim na verdade, e acaba que eu me ferro, entendeu? Porque gasto um monte de energia, eu não tenho um monte de energia nesse level aqui pra gastar, Então eu fico meio ansioso, mas eu meio que já abandonei essa ideia do rinoceros aí, e vou deixar pro futuro quando eu tiver com meus heróis fortes, tá? Então vamos lá, vamos puxar aqui, vamos pra medalhinha aqui, vamos evoluir, beleza? A evolução aqui é grátis, aí fechou. Aí lá, no personagem, eu já tenho 124 de velocidade de construção. Bom, pra não finalizar o vídeo agora, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreve no canal, né? Aí o vídeo mais curto, 2 minutos. Mas eu vou falar de outras coisas aqui, galera. É, vou passar pra vocês aqui como é que tá por enquanto aqui minha árvore de talentos, tá? Ela tá dessa maneira aqui, focado em upar mesmo, não tô focando em guerra, até porque não tenho condições nenhuma De ir pra guerras ou batalhas, tá? Eu vi hoje o pessoal reclamando ali, sobre as guerras que era pra focar e etc. Aqui na guilda, a guilda mudou de nome de novo. Todos os players estão ativos, então eu tô bem contente e feliz jogando aqui. Mas sei lá até quando que eu vou ficar, né? Então, beleza. Aqui são os status armazendo, o cofre e etc. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, vocês pausem o vídeo. Eu vou tá passando aqui meio que um pouco mais rápido, tá? Então não se preocupem. Tem muita coisa pra evoluir ainda, muita coisa pra pesquisar. O jogo, ele chegou numa parte que ele tá meio que médio a lento, tá? Porque tudo demora pra construir, tudo demora pra fazer. Então meio que aquilo, eu não tenho nada pra fazer no jogo agora. Eu entro uma, duas vezes, três vezes por dia. E olho lá e fico ali jogando, né? Tipo, eu jogo duas horas por dia praticamente. Porque é um jogo que, cara, vai tempo. É timing. Então eu não preciso me estressar. Eu não preciso simplesmente ficar toda hora em cima do jogo construindo coisa. Não precisa disso. Sobre os meus heróis, como é que tá aqui a situação defensiva. Eu tô deixando nessa situação aqui, porque todos têm stun. Então eu acho que realmente compensa. O que que é a ideia aqui? Trocar por outro personagem de herói. Tá? Eu já tinha meio que... Já estou com uma base de personagem. Que é simplesmente fazer algum tanker forte, tá? Mesmo sabendo que o meu já tem stun. Que esse personagem aqui tem stun. Que esse daqui tem stun individual. E esse daqui tem stun secundário. Porém, o que que é a ideia? É pegar o corvo negro, tá? Eu tô tentando pegar esse personagem aqui. Que ele dá muito dano. Só que tem uma deficiência na questão do escudo, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele não tem nenhum stun, cara. Só que ele tem um dano muito absurdo, entendeu? Ele tem um dano muito alto. Então, isso eu achei legal, tá? Eu acho que aqui não vai ter as skills. É, infelizmente não vai ter as skills. Então seria esses personagens daqui, ó. Incineradora, Corvo Negro e Perseguidora, tá? Pra dano. Né? Aí, Prima Dona e talvez um Aralto da Luz pra tancar. Esse daqui, pelo que eu entendo, é a melhor composição. Eu fiz alguns cálculos e eu vi o dano que esses personagens chegam, certo? Mas, olhando pela wiki do próprio site, o Black Crow, ele infelizmente não tem nada a estar agregando. Aqui, ó, referente às moedas. Falei que eu sabia que tinha em algum lugar. Quantas moedas precisa pra... Quantas medalhas precisam, né? Pra upar a pessoa. Só que aqui, ó. Ele deixa sangrando. Aí aqui, ele simplesmente reduz a armor, tá? Dos inimigos, né? Deixa aqui o inimigo sem armadura. Mas, de novo. Eu não vi nada... Nada... Tá... Que... Puxa, pode dar stun. Cara, se você tomar stun dentro do jogo ali, mano, você se fodeu, você já era. Mas, de novo. Eu vou tentar fazer essa estratégia aqui. Porque eu tô confiando um pouco no dano, tá? Desse personagem aqui, que é o Corvo Negro, tá? Eu tô tentando confiar nisso. É... O que que acontece aqui? É... A cada dois, três, também tá bem difícil, cara, de pegar medalhas, tá? Porque eu faço dois, eu não ganho nada. Eu faço três, ganho um. Entendeu? Então, aqui, ó. Faltou uma medalha, mas eu não tenho condições aqui de ter vigor, entendeu? Vigor é uma coisa que é muito demorada. E, às vezes, eu fico pensando. Será que vale a pena ficar investindo e gastando esses itens aqui, ó? Esses usar aqui, etc. Ou tem, etc. Num personagem, em um herói que eu não vá utilizar pra lutar. Provavelmente. Né? Porque eu sou meio assim. Eu falo, cara, eu vou guardar porque... Eu vou guardar simplesmente porque eu quero pegar e focar em alguns heróis e investir só naqueles lá, entendeu? Do mesmo jeito que eu não sei se está valendo a pena eu continuar investindo aqui no homem de palavra. Tá? Por enquanto, tá aqui, ó. Né? Eu não fui atrás desse item aqui. E nem sei se eu vou, porque agora eu tô interessado em fazer outra build de itens. De personagens. Então, é meio que, tipo, paciência, sabe? Eu não vou ir atrás. Por enquanto. Mas, quem sabe aí futuramente, né? Pelo menos free to play aí. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer no momento. Se eu vou ganhar ou não. Mas uma coisa que eu descobri aqui pra finalizando o vídeo aqui. É referente à questão dos eventos. Eu percebi que todo dia, no mesmo horário, cara. Evento individual de construção, pesquisa e treinamento. E também, evento de treinamento e pesquisa. Ou construção e pesquisa. Dá duas horas da tarde, tá? Ou seja, das duas e meia até as três horas. Pelo que eu percebi, tá? Isso aqui no Brasil. Ele coloca os eventos iguais, cara. Que nem, ó. Agora eu vou falar pra vocês aqui, ó. Só que esse tempo aqui do evento individual dura duas horas. E esse daqui dura de 50 em 55 minutos. O evento infernal. Mas, por exemplo, ó. Agora são 23 horas, tá? 23 horas. Tem treinar soldado e construção e pesquisa. Ou seja, não combina. Né? Porque daí o que que acontece? Você pode começar a testar e a fazer, por exemplo, pesquisa. Né? Você vê mais ou menos quanto tempo vai demorar. Que nem aqui, ó. Troncos, rolantes. Ah, vai demorar 10 horas. Então eu vou fazer agora. Porque eu já calculei que daqui 10 horas. Ele vai dar um evento legal e magnífico pra mim. Tá? Do mesmo jeito que eu tava jogando. E do nada eu recebi prêmios, cara. Por nada. Entendeu? Eu recebi aqui algumas cartinhas. É que eu já deletei todas elas. Mas eu recebi algumas cartas. Que simplesmente tinha escrito ali. Ah, você ganhou o prêmio infernal. Você ganhou o prêmio individual. E eu nem lembro de ter feito nada. Simplesmente porque avançou sozinho. Então eu estando fora do jogo também avançava. Certo? Como eu não estou indo junto das caçadas dos ninhos. Pelo que eu entendi aqui. Esse negócio aqui do laboratório de transmutação. Cara, você ganha uma essência. Bosta a essência. E ganha um acelerador na essência. Mas às vezes pode vir prêmio bom. Como pode vir prêmio lixo. Entendeu? Então eu não estou me preocupando muito em fazer a caçada aqui. Porque eu até não tenho. Eu sempre quando o pessoal vem pedir tropa para invadir ninho negro. O que acontece? Eu simplesmente estou lá coletando recursos. Na minha maioria coletando geralmente aí fazenda. Então eu simplesmente estou coletando lá recursos. E eu não estou com tropa na base. Eu sempre deixo elas fora coletando recursos. Até se alguém vier me atacar, etc. Fica a dica aí para vocês também. Então, galera. Esse foi um vídeo não tão grande. Era o que eu tinha para falar referente às atualizações. E talvez não vai ter também. Não vai ter vídeos no canal. Mais sobre o pano do herói tal. Fazendo isso. Talvez quando eu pegar alguns heróis full. Vou fazer review deles. Eu ainda não sei. E quando eu for alterar alguma coisa da minha própria base. Eu vou acabar fazendo isso também. Vou falar. Ah, galera. Está aqui. Estou atualizando. Então provavelmente vídeos de Lord of Mobile. Nossa, falei errado. Lord of Mobile vai ficar aí. Mais tranquilo. Vamos ver essa luta aqui então. Para mim não deixar mais sem nada. Já que vai demorar, né. Vamos ver o que rolou. O cara. Eu não sei. Eu não consigo ver o level deles. Mas olha lá. Eu tomei stun. A heroína tomou mais stun que eu ali. O corvo do cara também se ferrou. Olha lá. Tomou dano. Matar o tanker já era. GG easy. É. Tendo dois tanker ali, cara. Muita vida ali. Não tem como. Tá ligado? O cara não consegue ganhar. É isso. Eu vou me retirar agora para dormir. Retirar o cochilinho. E até o próximo vídeo no canal. Só não prometo que vai ser disso, tá. Talvez vocês quiserem dar uma olhada. Ou alguma explicação sobre o que é melhor para construir. O que não é melhor, etc, etc, etc. Eu posso até fazer para vocês. Mas vocês vão achar aí diversos vídeos no canal, tá. Provavelmente o próximo vídeo vai ser abrindo esse terreno aqui, tá. Lembrando que eu vou precisar de três vezes mais esse poder aqui, né. Ou seja, eu preciso de 30 mil realmente aí. Tem muito guarda real. Tem muito atirador camuflado. Então eu vou precisar exatamente de 30, 20 mil. De montaria reptiliana. Que é o que eu estou investindo loucamente, tá. Montaria reptiliana eu só tenho 7 mil. Eu vou precisar de muita montaria. Aquelas montarias que eu vou enfrentar, elas são três vezes mais fortes que essa daqui. Eu parei de fazer arqueiro, parei de fazer guarda atirador, tá. Então eu tenho que só me preocupar agora em tancar. Catapulta eu também parei de fazer. Porque eu tenho muita balista, cara. Eu estou com 8 mil de catapulta e balista. Então é muita coisa pra derrubar lá. Só que eu não tenho como tancar. Então realmente montaria reptiliana, cara. Vai pra fita tudo. Elas vão morrer bastante. Então por isso que eu vou tentar levar mais montaria reptiliana. O foco vai ser o pessoal tancando lá na frente. O dano aqui, cara, eu não ligo, entendeu. Arqueiro e guarda atirador. Da última vez eu fui equivalente, cara. Não senti diferença nenhuma. Só morreu bastante montaria minha. Bastante. Quem está na frente, ele morreu demais, cara. Isso eu achei meio triste. Porque demorava uma caralhada pra morrer. Com paciência. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e foi.